O jornal Folha de São Paulo venceu nesta quinta-feira o prêmio de jornalismo digital Rei da Espanha. O trabalho premiado foi a série de reportagens multimídia Um Mundo Sem Muros. A equipe responsável pela série viajou para quatro continentes para mostrar a construção de muros em diferentes lugares do mundo e retratar a vida de pessoas afetadas por essas barreiras como imigrantes e refugiados. Você ir até o lugar dessas pessoas e meio que olhar esse muro se pondo no lugar do refugiado, isso permitiria as pessoas terem empatia, entender o que passa pela cabeça e por que um refugiado faz o que ele faz, por que ele está fugindo. A ideia do projeto veio, na verdade, quando aconteceu a eleição do Trump. Acho que foi um catalisador da ideia dos muros. A série de reportagens publicada no site do jornal no dia 26 de junho do ano passado foi escolhida por unanimidade pelo júri, que destacou o uso de vídeos 360 graus e de drones na produção. Um trabalho que reuniu mais de 20 profissionais do jornal. O prêmio Rei da Espanha é um dos mais importantes do jornalismo internacional. A premiação é concedida pela Agência F e pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Além do Brasil, jornalistas de sete países ibero-americanos foram premiados. Os prêmios Rei da Espanha são patrocinados pelo grupo OHL, que atua na área de concessões de construção e construção.